Bom, e aí, beleza? Eu sei que ainda existem pessoas que acreditam numa teoria que as pirâmides do Egito possam ter sido construídas por seres de outros planetas. E esse tipo de teoria não me agrada nada porque ela só serve para desmerecer a capacidade da civilização egípcia de construir coisas incríveis. Então hoje eu vou explicar como e por que as pirâmides do Egito não foram construídas por ETs. A primeira prova é bem simples. Nunca, eu disse nunca, meu querido, nunca encontraram nenhum ET para confirmar a autoria dessas construções. Então esquece isso. Porém, foram encontradas há pouco tempo as tumbas dos egípcios que trabalharam nas construções das pirâmides. Essas tumbas ficavam ali, bem próximas das principais pirâmides que a gente conhece até hoje. Isso só prova duas coisas. A primeira delas, como eu disse, os construtores não eram seres de outros planetas. E a segunda é que eles também não eram escravos. Por quê? Porque os egípcios tinham seus escravos, mas eles não faziam tumbas tão bem trabalhadas para escravos, né? E sim para os seus trabalhadores, em respeito a eles. Aí você deve estar se perguntando... Tá, mas como você prova que os trabalhadores não receberam a ajuda dos ETs? Porque os blocos de pedra eram enormes. Como é que eles iam cortar? Como é que eles iam carregar? Ei, fala aí! Isso é muito fácil de responder. Bom, primeiro, foram encontrados alguns papiros. Se você não sabe o que é papiro, vai pesquisar pela internet. E esses papiros foram encontrados com um detalhe de onde vieram esses blocos de pedra, como eles eram cortados e como eles eram transportados. E basicamente, os blocos eram talhados ali com marreta, né? De feito de madeira. E também com água. Eles utilizavam água para poder facilitar o corte. E obviamente que isso demorava muito tempo. Disse muito tempo mesmo. Um exemplo disso é que a principal pirâmide demorou 30 anos. Quase 30 anos para ficar pronta. Parece até as obras públicas do Brasil. Já o transporte é bem simples, cara. Ficava por conta das alavancas, dos trenões para deslizar na areia. E quando necessário, utilizavam até barco no Rio Nilo. Isso é simples de perceber. E a prova disso tudo é que existem até hoje blocos. Blocos que foram largados no caminho. E por que eles foram largados no caminho? Porque eles quebraram. Esse transporte era muito difícil e demorado. Tá, mas aí você pergunta... Mas como esse bloco tão pesado foi empilhado ali, um em cima do outro, sem a ajuda de um guindade. Simples, meu querido. É muito simples. Eles utilizavam uma tecnologia extremamente inovadora, chamado rampa. E outro detalhe que vale a pena citar aqui, é que há várias pirâmides que foram largadas no meio da sua construção. Por que elas foram largadas? Porque elas deram errado. Os engenheiros percebiam que se elas continuassem, elas poderiam cair. Ou seja, elas ficaram muito tortas. Então imagina você, imagina. Um extraterrestre que foi capaz de fazer cálculo para atravessar todo o espaço sideral, chega aqui na Terra e erra o cálculo para empilhar a pedra. Tá de brincadeira, né? Depois dessa, meu querido, você tem a obrigação de clicar no like aí embaixo. Então é isso. Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, da nossa animação. E eu espero conseguir fazer mais para vocês. Então assista nossos outros vídeos. Um abraço. Muito obrigado e valeu.